Temos alguns alimentos que fortalecem especialmente nosso sistema imunitário e geralmente eles são ricos carregados de antioxidantes, substâncias que evitam envelhecimento celular e que vão atuar no aumento das defesas do nosso organismo. Temos o grupo dos cítricos, por exemplo, ricos em vitamina C, que temos, por exemplo, laranja, limão, tangerina, entre outros. Temos o grupo das cítricas, por exemplo, brócolis, coco de flor, retorno, rabanete. Também temos o alho, a cebola, o gengibre. Temos o grupo dos frutos vermelhos, como mertilhos, frangoessas, os morangos, açaí, chabuticaba e também algo que é mais fácil de achar aqui no Brasil, ameixa. Todos eles têm importantes fitoquímicos que vão atuar aumentando o nosso sistema imunológico.